E não precisava de estar encontrado? Ah, não é muito muito encontrado. É um prazer. Os meus amigos têm uma quinta e nada, no Dão, são grandes viticultores, a gente está a dizer, não? Então, se estiver de acordo, abrimos a cajarra para o almoço? Ah, eu acho que sim, mas sim. Com licença. Mas não precisava de estar encontrado. Podíamos ter ido almoçar fora e ficava trabalho, não era? Mas eu adoro cozinhar. E é um prazer tê-la na minha casa. Uma casa tão... tão agradável, tão... tão... tão interessante. Já está comigo? Não tenho... muito emoção. Pois é... Esta casa é pequena e hoje chega perfeitamente a nós. Não se importa. É só... é só que o mesmo... é o mesmo. Não é. Não tem nada. É só os amigos. Não está o mesmo. Que agora eu quero ir ao meu companheiro? Eu quero ir ao meu companheiro, eu quero ir ao meu companheiro. Eu quero ir ao meu companheiro. Pai, não, 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 não. Apenha a pesquisa, o papel é bonito. Apenha a pesquisa, mas estou para lavar. Apenha a pesquisa, mas estou para lavar. Apenha a pesquisa, mas não estou para lavar. Vou, vou, vou. Dá-me deste tempo. Não, vou. Só, só... O que eu faço? O que eu não faço? Deixa, deixa, deixa-me ajudá-lo. Não, não é, faltava, por favor, Deus. Maria Antônia é minha convidada. E eu tenho que agradecer ter trazido o vinho. Faz-lhe um brinde. Não, mas já estou um bocadinho. Que estes momentos se repitam. E que a Maria Antônia possa estar sempre presente. Estou tão contente com a nossa reaproximação. Estou tão contente com a nossa reaproximação. Não sei como... Como é que pude ser tão... tão delicada. Porque um filho... Estratante... Oh, vamos lá, Antônia. Não vamos falar mais nisso. Está bem? Apetece-me um chá? Um amigo meu trouxe-me um chá dos Açores que é uma maravilha. Quero. Eu vou só preparar, então. Já que não, 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 não deixe... Ajudá-me. Eu estou com a mensagem de ver a companhia. Eu tenho que estar à vontade. E são fotografias tiradas nas fiestas. Ah, pois são... São aquele cabalos... Tá, foi... Foi a minha filha que tirou... Que ela atenciona fazer um... Um trabalho de escultura baseado nessas fotografias. Que interessante. Mas se a Maria Antônia estiver... Quando o trabalho estiver concluído... Ela está a morçar. É uma... É uma família... De... De... De artistas... Sabe que eu sempre fiz questão de... De... De na educação dos meus filhos... Dar uma componente artística. A minha filha realmente seguiu os meus passos, Agora... O meu filho não me dá. Obrigada pelo almoço. Foi muito agradável. Foi mesmo que gostava tanto que ficasse mais um bocadinho. E felizmente que tenho mesmo de cedo. Tenho tanta coisa para fazer nas viagens. Tanto trabalho. Claro. Claro. Eu cumpria. Eu gostava muito que o Augusto... me visitassem de vez em quando. Podíamos dar um café a cavalo. Gostava muito. Estão a ter. Até breve. Até breve. Tchau. 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 Evangelho, eu sou o meu Deus Evangelho, eu sou o meu Deus